Música Hoje o Espírito Santo me deu essa palavra especificamente para pessoas que estão novas no caminho de Deus Ontem nós recebemos um pedido de oração de um Senhor chamado Antônio Ele está falando que Deus tem libertado ele mas ele ainda está ali nos caminhos de Deus como um novo convertido e lutando, sempre ali buscando Deus e é para você hoje essa palavra não somente para você Antônio mas para muitos que estão em uma nova caminhada com Deus Essa semana passada, domingo, na igreja onde eu congrego, eu fiquei tão feliz depois que a pastora pregou a palavra liberou a palavra do Senhor muitas pessoas vieram a Jesus e quando eu vejo aquelas pessoas ali na frente recebendo Jesus, eu já oro Senhor, firma essas pessoas em Ti, Deus não deixa que elas voltem aos caminhos antigos não deixa que elas desanimem esmoreçam, cansem sabe, deem lugar para aquele pecado mas que elas continuem na Tua presença Então, é essa a oração que eu faço para essas pessoas porque eu sei a luta, uma luta grande Então hoje essa palavra é para você que está aí procurando viver para Deus procurando ser uma pessoa sabe, viver a sua vida no altar de Deus viver para Jesus mas você tem contra-ataques Então hoje nós vamos falar um pouco como é que você pode firmar perseverar na Tua fé Por quê? Porque você tem que estar ciente que mesmo que você não veja Deus não sinta Deus não está ali vendo tudo que Ele está fazendo a verdade é esta Deus está agindo na Tua vida Deus está com a mão na massa da Tua vida Temos que crer isso na nossa vida Deus está trabalhando e Deus está agindo Amém? Essa palavra então é para você que está aí começando uma nova caminhada com Cristo e eu espero que Deus venha falar grandissimamente ao teu coração Tem um versículo muito tremendo que está em 2 Coríntios capítulo 5 e é o versículo 17 que diz assim Se alguém está em Cristo nova criatura essa pessoa é Ela é nova criatura Eis que as coisas velhas já se passaram e eis que as coisas novas vieram eis que tudo se fez novo eis que as coisas antigas já passaram e eis que todas as coisas então se fazem novas Há uma novidade de vida quando você chega para Jesus quando você vai ali naquele altar na tua igreja ou na igreja que você ouviu o evangelho de Cristo e você então fez um compromisso em aceitar Jesus como o Senhor da tua vida e viver para Jesus mas você sabe que tem muita coisa nova Jesus te lava com o sangue dele te purifica mas tem uma coisa que você não tem nova é a tua mente a tua mente continua a mesma se Deus te desce se Deus te desse uma mente nova naquele momento você esqueceria o teu passado esqueceria onde você mora tua família teus afazeres daria uma amnésia em você então Deus não muda a tua mente continua só que Deus pede algo de você que a tua mente seja renovada e como é que você pode renovar a tua mente aí que nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje aquilo que Deus quer que você faça você já chegou para Jesus Jesus está desvencilhando você do pecado Jesus está tem libertado você ainda está continuando libertando mais mas o que você vai fazer então veja o que diz para você e para mim em Romanos no capítulo 12 é muito tremendo fala para nós aqui que nós precisamos diariamente ter essa mente aqui renovada é um processo contínuo continuadamente não é algo que você faz esporadicamente agora hoje eu vou sabe renovar a minha mente é um processo que todos os dias você vai na palavra e na palavra de Deus você vai encontrar esse renovo Deus vai renovando os teus pensamentos aquela mente carnal aquela mente que quer pensar o mal que quer maquinar as coisas erradas que tem uma predisposição para o pecado ela será então renovada por quem? por Deus através do que? da palavra de Deus da Bíblia por isso nós não podemos abandonar leitura da Bíblia a Bíblia nos fortalece ela é um alimento e ela renova a nossa mente olha o que diz Romanos 12 versículo 1 e versículo 2 diz assim rogo-vos pois irmãos pela misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da nossa mente a minha transformação pessoal porque é pessoal eu tenho que ler a Bíblia vou esperar não o pastor vai ler por mim o fulano vai ler não é você e eu individualmente temos que ler a Bíblia então ele está dizendo para você e para mim transformai-vos pela renovação do que? da mente a mente vai sendo renovada quando ela é renovada pela palavra palavra haverá transformação nas minhas atitudes transformação na maneira de pensar de comprar de vender de tratar as pessoas de ser essa pessoa honesta dessa pessoa íntegra dessa pessoa amável transformada porque a minha mente da onde nasce o meu raciocínio onde o comando é dado para as minhas ações está sendo transformada está sendo renovada você está entendendo? por isso que eu vou ler de novo e não vos conformeis com o que? com a maneira do mundo pensar das coisas do mundo agir que são contrárias a Deus então o que eu vou fazer para não conformar com este mundo? eu vou me transformar como? pela renovação da minha mente para que eu venha experimentar qual seja a boa perfeita e agradável vontade de Deus para mim que você venha experimentar qual seja a boa perfeita e agradável vontade de Deus para você você está entendendo a importância de você se expor a leitura bíblica o estudo da palavra e não somente em casa lendo mas na igreja todo momento que você está na casa do Senhor e você está naquele altar Deus está usando um dirigente um diácono pastor qualquer pessoa que está ali pregando a palavra não estou falando assim qualquer mas aquele que Deus colocou lá é isso que eu quero dizer pode ser um líder ou uma pessoa que é um levita mas ele está ministrando uma palavra receba aquela palavra porque é a palavra de Deus para o teu coração e daquela palavra Deus está agindo para que? para renovar a tua mente para você ser transformado nas suas atitudes então a palavra é quando você lê ela sozinha em casa é quando você está na igreja ouvindo ela do altar receba aquela palavra porque ela deu o coração para te desvencilhar para te fazer vencer para você crescer para você ser edificado para você ser mais liberto para você ser mais curado receba essa palavra de Deus então é importante quando nós chegamos a Deus termos sistematicamente esse momento na palavra é uma disciplina não pense que você vai estar morrendo de vontade não a tua carne não tem vontade mas você vai se disciplinar a ler a palavra e quanto mais você lê mais vontade você vai ter e quanto mais você orar mais você vai querer orar também comece desse passo então como nós vamos então sermos a nossa mente vai ser transformada lembre que Deus tudo se faz novo menos a tua mente a tua mente é algo que Deus vai lidar com ela diariamente ela vai ser transformada assim como quando a tua mente for renovada diariamente pela palavra de Deus ou você lendo a Bíblia ou você ouvindo a palavra de Deus você adorando Deus você orando você na presença de Deus através da Bíblia a palavra de Deus ela é imprescindível na vida do homem da mulher que quer ser transformada não existe maior transformador para a tua mente é a palavra então você tem que se expor a ela ler ela estudar ela amém essa palavra hoje para pessoas que estão se firmando na fé nosso tema hoje é para você querido está bem aqui olha só persevere na fé Deus está agindo na tua vida não desanime faça aquilo que Deus está te pedindo e a palavra de Deus ela é quebrando teu coração Jeremias se eu fosse você eu anotaria esse versículo é um versículo bastante comentado aqui no Ministério Abrindo a Bíblia nós sempre falamos em Jeremias capítulo 23 versículo 29 que diz assim não é a minha palavra como fogo diz o Senhor não é a minha palavra como um martelo que esmiúça que quebra a penha o que é penha? pedra e que pedra que esse martelo aqui que é a Bíblia quebra ela quebra a dureza a pedra do meu coração do meu entendimento que está obscurecido que está duro então quando eu me exponho a essa palavra ela vai me quebrantando vai me amaciando vai me preparando para andar mais perto de Deus você está entendendo? então olha só a palavra de Deus ela quebranta o teu coração e ela te dá força para você vencer o teu inimigo porque o inimigo de Deus é o teu inimigo ele odeia Deus ele odeia você também ele vai vir contra você você foi para a casa do Senhor foi saiu de lá vitorioso saiu vencedor saiu e o que o inimigo quer que você faça? ele quer que você não vá para a casa do Senhor ele quer que você fique ali derrotado amém? que você fique aí longe de Deus aí você vai fazer o que? você vai estar na palavra e aí aquilo vai te fortalecendo fortalecendo e te dar vitória sobre o teu inimigo que é Satanás o maligno olha o que diz 2 João capítulo 2 1 João capítulo 2 versículo 14 jovens a parte B a última parte do versículo eu vos escrevi jovens para que vocês permaneçam porque vocês sois fortes por que que vocês são fortes? porque a palavra de Deus permanece em vós e vocês tendem vencido o maligno por que que você vence o maligno? é na tua força? é no teu DNA? é porque você é crente 30, 40 anos? não não é porque você tem algo não ou você tem uma luz própria ou você é inteligente ou você é carismático nada que você tenha possa fazer você vencer o maligno a única coisa que está dizendo aqui que eu venço o maligno está bem aqui você venceu o maligno por que? porque a palavra de Deus permanece em você oh que coisa tremenda a palavra de Deus está dentro de mim e ela me capacita a vencer o inimigo por isso que Deus está falando não está brincando não renova tua mente para que ela seja transformada pela renovação dessa mente aonde? na palavra porque está falando vocês venceram o maligno por que? porque a palavra de Deus está dentro do coração de vocês palavra de Deus no nosso coração vai nos fazer triunfar sobre a carne carnalidade e sobre o inimigo lembre-se são dois ataques que você recebe duas forças que lutam contra você a exterior e a interior a exterior é o maligno o maligno não está dentro de você ele está fora Jesus está em você mas o inimigo que está fora vai tentar você nas tuas fraquezas e quais são as tuas fraquezas? são os resultados da tua carne porque nós somos uma natureza pecaminosa a bíblia fala o salmista fala na iniquidade minha mãe me concebeu porque Adão pecou o primeiro nós somos o que? temos essa mesma natureza adâmica de Adão natureza pecaminosa e essa natureza tem uma predisposição ao erro as coisas maldosas então nós temos dois inimigos terríveis o exterior que é o satanás o diabo mas a interior é minha carne e eu? o apóstolo Paulo falava isso em Romanos fala isso em Romanos capítulo 7 ele fala ó miserável homem que sou porque aquilo que eu quero fazer que é bom justo e correto eu não faço mas aquilo que eu não quero fazer que é não perdoar ser ruim ser impaciente pecar eu acabo fazendo ele admite isso e quem era ele? era o homem de Deus que lutava contra o ataque externo que era satanás que é e que lutava contra a sua predisposição carnal então hoje o que vai te dar vitória? é você estar andando com Jesus na palavra dele andando no espírito obedecendo a sua palavra você vai lutar contra o pecado também a palavra de Deus dá força contra o maligno ela te dá força na tua mente muda transforma e o salmo 119 diz isso no versículo 11 eu guardo a tua palavra aqui dentro no meu coração pra que? pra me fortalecer pra eu não pecar contra ti salmo 119 outro versículo que é o 11 o 9 diz assim de que maneira poderá então o homem o jovem guardar puro a sua vida o seu caminho de uma maneira observando a palavra de Deus lendo obedecendo e sendo guiada pela palavra é assim que você vai se manter puro lembra-se libertação é um processo Deus está trabalhando a tua vida trabalhando o teu caráter trabalhando você ele não acabou com você nem comigo aquele que começou é fiel todos os dias Deus te dá uma oportunidade pra você ir na palavra dele ser transformado pela renovação da tua mente e ele vai agindo com aquela palavra colocando ela dentro do teu coração e te dando forças pra vencer Deus te dá os mecanismos use-os tem pessoas que querem ser vitoriosas de braços cruzados vitoriosas sem lutar não há vitória sem peleja então peleje a tua peleja é você justamente fazer isso é lutar contra essa índole carnal lutar contra o teu inimigo mas não na tua força mas no poder de Deus usando a espada o que a Bíblia é? é como uma espada cortante a palavra de Deus ela é preciosa na tua vida e na minha reconheça isso ela não é um livro qualquer ela é o teu manual de vida ai de mim se eu não tivesse a palavra de Deus ai de você ela é a nossa salvação a palavra de Deus é o nosso refrigério ela é aquilo que que Deus permite que ele que nos traz renovação na nossa mente transformação lembra-se tudo se fez novo mas atualmente não então a tua mente vai sendo transformada a medida que você se expõe a esta palavra pouco expor pouca transformação pouco renovo muito quando eu me exponho muito leio obedeço muita transformação muito renovo amém é isso que Deus quer que você ouça hoje você que está se firmando nos caminhos de Deus Deus está agindo na tua vida cada momento que você abre a bíblia e você começa a ler Deus Deus vai firmando você nesta palavra cada momento que você ora e busca Deus na palavra ele vai firmando os teus passos capacitando você transformando você quebrantando teu coração porque a coisa mais difícil é um coração duro um coração duro não recebe um coração duro repele tá entendendo então ele vai te dando um coração de carne como diz a palavra dele ele vai quebrando não é minha palavra como martelo cada vez que você vai lendo a palavra ela vai quebrantando teu coração vai fazendo algo lá dentro vai fazendo aquilo que nenhum homem pode fazer só Deus porque ele é o autor desta palavra amém é essa palavra que Deus quer que você ouça hoje amém persevere na tua fé sabe por quê porque Deus está agindo na tua vida não esmureça nós vamos agora para um breve intervalo e nós vamos voltar com você nesta nesses pensamentos mas em outros outras passagens falando sobre você sendo firmado através da palavra firmado em Deus perseverando porque Deus está trabalhando o teu coração está agindo na tua vida ele não parou ele vai continuar ele te ama ele ama você daqui a pouco mais nós voltamos com você eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim te amo te amo te amo te amo te amo te amo Obrigado.